Aos, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, eu estou bem, hoje eu vou fazer um vídeo muito diferente pra vocês. Decide de tentar, galera, aprofitar uma faca com 50 dólares no K-Drop. Você vai falar, como que você vai conseguir uma faca com 50 dólares? E sim, mano, de apresente nada mais nada menos que o K-Drop. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. É uma estratégia arriscada que eu vou tentar utilizar nesse vídeo, mas basicamente é algo que eu vou tentar, tentar até conseguir, mano. Não sei, se não der nesse vídeo, a gente faz em outro. Se não der no outro, a gente vai testando. Até tentar pegar uma faquinha legal com pouco saldo, que essa é a intenção desse vídeo, tá bom, guys? Mas antes de começar a ideia de profitar com pouco saldo, eu queria dizer pra vocês, mano, que o Dany está fazendo um sorteio diretamente do K-Drop, tá, guys? É só você vir aqui, ó, no link, tem um link aqui na descrição pra vocês. Eu tenho 42 pessoas participando, a gente precisa de 200, tá bom? São duas facas no sorteio, duas pessoas vão ser contempladas com uma dessas duas facas. Pra você participar, mano, é muito simples. Você vai entrar no link, que vai ser esse link aqui, você vai ser direcionado pra cá. E aí você vai adicionar 2 dólares com o cupom promocional da NCCSGO. Se você adicionar 50, aí que você tem mais chance ainda. Aí você só clica aqui em participa, você já vai estar participando e vai estar sendo bem PG, tá bom? Já pensou, gente, você ganha uma faca com 2 dólares e ainda ganha com 50 que você tiver depositado, é mais profite ainda, tá bom, rapaziada? Não esquece, não, vem cá no K-Drop e utiliza o cupom promocional da NCCSGO. E também lembra de clicar pra participar. O link tá na descrição desse vídeo, tem muita gente que tá depositando o K-Drop e não tá clicando pra participar do sorteio. É de graça, meu amigo. Você vai perder esse sorteio de graça? Não sei por quê, né? Lembra, galera, ó, o K-Drop te dá caixas de graça, ouro de graça e muitas outras coisas e benefícios quando você deposita com o cupom DNXTSGO, tá bom, galera? Além disso, mano, você pode depositar via skins, via PayPal, via Pix, boleto, do jeito que você quiser, cartão e entre outros. Lembrando que você precisa também ser responsável e ter noção que isso aqui é um jogo que depende muito da sorte também, tá bom? Então você pode jogar e perder e também como você pode ganhar, entendeu? Então tenha sabedoria e entendimento disso aqui. Porque tem muita gente que joga na emoção, perde tudo e fala, nossa, meu Deus, mas o K-Drop é um dos melhores sites onde você vai conseguir profitar algumas skins de ICS, tá bom? Vamos lá, então, começar esse vídeo depois de ter explicado tudo, espero que vocês tenham entendido. A minha primeira estratégia que eu vou utilizar neste vídeo, e espero que dê certo, é criar uma batalha de caixas. Por que batalha de caixas? Porque tudo que eu for abrindo uma caixa, na batalha eu vou estar abrindo como se estivesse abrindo duas. Então, duas caixas, que são duas pessoas, vão batalhar contra a outra. Quem ganhar mais skins leva o profit. Bom, galera, vamos tentar aqui então nas caixas de batalha, eu vou criar uma batalha. Eu já tenho mais ou menos uma caixa selecionada que vai ser essa aqui, mano, ó, 51 dólares. São três caixas dessas aqui. Vemouse. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai dar lucro. 51 dólares. Quando você deposita que eu for na XSGO, você ganha 10% de bônus, então você vai ganhar 55 dólares. Vamos ver se a gente vai conseguir ou não fazer essa brincadeira acontecer. Vou convocar todos os bots, bot Lilo, tá na área. Lembrando que tudo tem um risco, rapaziada, e eu tô prestes a correr esse risco. Vamos ver se vai dar lucro pra gente. Começamos com uma WP de 29 dólares. Começamos bem até então. Nice. Vamos lá, se continuar assim é sucesso. Beleza, conseguimos pegar mais uma, 4 dólares. Ok, tamo com 34 dólares. A última abertura e eu acho que ganhamos, rapaziada. Ganhamos. Nice demais, rapaziada. Pegamos 58 dólares, véi. Então a chance da gente conseguir uma faquinha agora é um pouco melhor, tá bom? O nosso inimigo poderia, o nosso bot lá poderia ter pegado umas skins um pouco melhor, mas isso aqui não foi dessa vez. Mas, resumidamente, deixa eu colocar 1.5 aqui, galera. Ó, tem diversas faquinhas aqui. Acho que dá pra gente pegar uma faquinha. Legal, tá bom? Eu não sou muito fã de Shadow Daggers, não sou muito fã de Navarra, mas só que tem umas Shadow Daggers interessantes aqui, que chama Forest DT Pet. Já tá minimal year, tá muito bonita mesmo. 58% de chance da gente conseguir esse profit. Cara, lembrando, como eu falei pra vocês, tudo tem um certo risco e eu tô disposto a correr esse risco. Pra pegar uma faquinha dentro do K-Drop, lembrando que a gente tá gastando 50 dólares e a gente pode tá saindo com quase 90. Então, de 200 dólares, 200 reais que a gente gastou, a gente vai tá saindo com quase 500 em busca da nossa faquinha. Então, tipo assim, eu acho que tudo é um risco, tá, galera? Essa é a realidade. Do mesmo jeito que você pode ganhar, você pode perder. Então, toma muito cuidado. Se você fazer os testes, dependendo do quanto você recebe, quanto você ganha, tenta fazer isso aí uma vez por mês. Quem sabe de uma vez por mês você não tem uma faquinha diferente aí, tem? É assim, né? É raridade, mas pode acontecer, não é impossível. Vamos lá, então. 3, 2, 1... Foi! 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 Boa, rapaziada! Tá lá nossa primeira faquinha com nada mais, nada menos que 50 Focke o dólar. Quando você vai falar, Danny, você tem mais de 10 mil dólares, por que você tá pegando essa faquinha? Eu tô explicando pra vocês que tem como você profitar no K-Drop apenas com 50 dólares e também sair com uma faquinha extremamente linda, como essa Shadow Gaggers Forest D.D.Pet. Bom, rapaziada, como vocês viram o videozinho aí, a skin é extremamente fantástica. Mas, como eu já falei pra vocês, eu posso pegar qualquer skin que eu quiser aqui no K-Drop, pelo saldo que eu tenho de condição aqui. Então, eu vou fazer um teste aqui, rapaziada, de 1.5. Vou fazer mais um upgrade, não recomendo vocês fazerem isso, porque a perca é inevitante. Mas, eu gosto muito de uma skin que se chama Classic Knife. Eu gosto muito pela animação dela. 59% de chance, até mais que da última vez. 3, 2, 1, foi! Vamos, vamos, vamos! Para, 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 para! Tá lá, rapaziada! Easy! Forget! Esquece, rapaziada! 137 dólares! Lembrando que a gente saiu de 50 dólares para 137 dólares. Foi mais ou menos, ó, 137 dólares. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Vai dar 677 reais. O K-Drop tem como você profitar, rapaziada. Então, tome muito cuidado aí com o que você faz dentro do K-Drop. Porque, às vezes, você está revoltado com o K-Drop alguma vez, porque, às vezes, você perdeu. Mas, isso tudo é porque você tem que ter consciência social e saber fazer um bom upgrade. E, também, fazer uma boa abertura. Tem muita gente que, às vezes, tem 20 dólares, vai lá na caixa de 19 dólares ou 18 dólares, que seja, e abre isso de uma vez. Às vezes, dá azar de pegar uma skin um pouco mais barata ou um pouco mais, bem mais barata mesmo. Tipo, vamos pôr aqui uma skin de 1 dólar, 0.88. Fica revoltado porque perde tudo e esquece que o K-Drop ainda tem várias possibilidades de você profitar. Vamos lá, vou até abrir uma caixa de 18 dólares para provar para vocês que o K-Drop é bom ou não, né? Vamos ver... É... West of the Rebels, 2 dólares. Aqui, ó. Essa é a questão que eu estou falando para vocês. Às vezes, não compensa você sair abrindo uma caixa muito cara, porque você pode ter uma zica como essa, tá bom? Mas, agora, se você for esperto e saber fazer abertura de caixa, como o Dianne fez, pode conseguir sair daí com uma faquinha bem top. Vou abrir mais uma para ver se essa caixa está boa de fato ou se ela está zoada de fato. Eita! Mano, conseguimos ganhar uma skin extraordinária. Boa! 142 dólares. Agora, se caso você for esse maluco sortudo igual eu, que abre uma caixa de 18 dólares e sai com 142 dólares de lucro, você está de parabéns, meu amigo. Continue nessa tentativa de lucro. Bom, mas se caso você não for, tem o progresso também aí. E aí, só não esquece de utilizar o promocode, é DNXSGO, tudo maiúsculo, tá bom, galera? Ó, DNXSGO, você clicou em aplicar, você vai fazer parte dos maiores sorteios aqui também no canal. Também que é a faca, não esquece de participar do sorteio da faca. Eu vou até abrir mais uma caixa, porque 142 dólares, mano. Meu Deus, será que eu ganho mais uma skin legal, velho? Impossível. Nós ganhamos a Easter Rebel. Le Rebel, sei lá, mano. Não tô rindo, velho. Tá, essa aqui veio Factory New. Tem como você fazer o upgrade 2x aqui pra você perder? Porque eu acho que essa daqui é uma coisa que não tem muita chance de ganhar. Eu já ganhei poucas vezes. Mas também é bom. Também dá. Também dá pra ganhar. Mas eu vou ser sincero pra vocês. Eu não ganhei muito nessa aqui. Tem gente que é sortudo, tem gente que não é. Eu acho que eu me encaixo no quadro que eu não sou sortudo. E essa é a realidade. Guys, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês gostaram, deu um pouco de trabalho. Mas foi bom o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de certo. Inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Espero que vocês irem no próximo vídeo. E comenta aí se você já teve algum profite dentro do K-Drop, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Fui!